Amor, hoje é o dia mais feliz da minha vida. Eu estou aqui olhando nos olhos do homem que eu amo e prestes a me tornar a sua esposa. O que mais eu poderia ter dito? Eu te amo demais e não vejo a hora de compartilhar o resto da minha vida ao seu lado. Olhando para tudo que construímos até aqui, eu sinto minhas lágrimas escorrendo, os olhos cheios de emoção, sem conter com o peso do nosso amor. Você era a parte que faltava e agora me confeta por inteira. Hoje lhe prometo amar você de todo o meu coração e de todas as formas possíveis e imagináveis. Agora e para tudo sempre, obrigada por ser meu porto seguro, meu ponto de refúgio, por ser tão incrível comigo. Espero comemorar por muitos e muitos anos esta nossa reunião que me faz sentir tão feliz e transborda de tanto amor. Música 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 Música